Olá a todos e sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação e é por isso que todos os dias nós temos novidades quentinhas para você. Não fique de fora e não perca nenhuma delas. Se inscreva no nosso canal e nos ajude divulgando nossos vídeos usando as suas redes sociais. E é claro, não se esqueça de deixar o joinha e ativar o sininho. Todos sabemos a importância de manter a saúde em dia. E para isso, são importantes vários fatores como manter uma rotina de exercícios, se cuidar, além de ter uma boa alimentação. O que é crucial para tudo isso, pois os alimentos nos fornecem vários tipos de vitaminas e nutrientes essenciais para o nosso organismo. Então, para evitar aquela gripe chata ou aquele resfriado, é importante mantermos a imunidade sempre alta. E para isso, vou te ensinar uma receitinha deliciosa, que vai te ajudar a combater algumas doenças. E o melhor de tudo, de uma forma saborosa que toda a família pode desfrutar, em qualquer hora do dia. Então fica aqui comigo, que vou te mostrar como o suco de laranja, cenoura e couve podem alavancar sua imunidade, tornando seu sistema imunológico muito mais forte. A laranja é uma fruta que, além de auxiliar na hidratação, pode conter muito líquido. Ela possui uma grande quantidade de vitamina C. Vitamina essa, crucial no fortalecimento do sistema imunológico. A cenoura, além de possuir fonte de cálcio e magnésio, o que fortalece os ossos e auxilia no desenvolvimento do mesmo, possui também boas quantidades de vitamina C, que estimulam o sistema imunológico. Ainda mais, possui vitamina A, que é essencial para a visão. Por último, e não menos importante, vamos falar do couve, que colabora para minimizar processos inflamatórios no organismo, além de fortalecer o sistema imunológico pela presença ainda da vitamina C. Agora vou te ensinar que juntar todos esses ingredientes pode te proporcionar benefícios incríveis, que vai te auxiliar no combate de certas doenças. É super fácil. Fica aqui comigo que vou te ensinar como é excelente. Basta colocar todos os três ingredientes juntos no liquidificador, junto com a quantidade de água que você achar necessária para o seu consumo. Pode-se adicionar também açúcar ou adoçante. Depois, processe tudo. E pronto! Neste suco verde, a couve vem combinada com a laranja e cenoura, deixando-o rico em nutrientes e super saboroso. Ainda, a couve é rica em substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes, além de conter boas doses de vitaminas, minerais e fibras. Juntas, a laranja e a cenoura fornecem vitamina C e vitamina A, além de outros benefícios, o que vai alavancar sua imunidade, te dando aquela focinha a mais no fim do dia. E tenho certeza que você vai adorar. E aí, gostou da nossa dica? Então não se esquece de dar um joinha, se inscreve no nosso canal, compartilhe o vídeo e comenta aí embaixo tudo o que você achou dessa receita maravilhosa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!